Música Arte e cultura, esporte e lazer, saúde física e mental, atividades socioculturais e de geração de renda. A Unicamp lança o programa Universidade, voltado para pessoas com mais de 50 anos. Neste fórum permanente você vai saber mais sobre a iniciativa e também ouvir especialistas sobre longevidade e qualidade de vida do idoso. Música O programa tem a intenção de atingir não só os funcionários e docentes da Unicamp, mas Campinas e todo o seu entorno. É trazer a comunidade de Campinas e do entorno para dentro da universidade. Estamos fazendo várias parcerias, pretendemos estender as parcerias com todas as unidades. A princípio nós já temos a parceria com o SECOM, que fará todas as avaliações médicas. A parceria com a Dunicamp, que também está muito animada com esse programa de resgatar os docentes aposentados. Provavelmente educação física com toda a sua infraestrutura, seus docentes e toda a comunidade, os funcionários que já estão ali esperando o lançamento desse programa para oferecer as oficinas, oferecer aquilo que eles têm de melhor. Os alunos poderão nos oferecer também suas experiências, usar isso nos seus cursos de graduação, pós-graduação. Os docentes poderão resgatar também seus conhecimentos e oferecer isso não só como oficina, mas eles também poderão estar participando como alunos nas novas oficinas. E temos uma outra ramificação no programa, que será a abertura de vagas nas disciplinas regulares para alunos especiais. Então o docente que quiser, ele poderá abrir algumas vagas e os alunos do programa poderão se inscrever e participar como aluno especial nas disciplinas regulares. Vamos começar a formalizar a logística do processo, do programa, abertura das inscrições para as oficinas que as pessoas queiram oferecer e inclusive montar a grade curricular do programa. Então acho que após o retorno das aulas do ano que vem, acredito que após fevereiro, nós já daremos início às inscrições e aí sim formalizar o início do projeto. A ideia é justamente da interação, da integração, de aprender e ensinar dentro de um mesmo processo. Em especial uma pessoa que já adquiriu experiência ao longo da vida tem muito a transmitir para outras pessoas. Então criar oportunidade para que isso aconteça, ao mesmo tempo que aprende alguma coisa e ensina para outras pessoas, é o objetivo principal do programa. A característica do projeto universidade é com a população, a característica fundamental de envolver a população. Não se restringe aos muros da universidade, à questão interna da universidade. A universidade sai para poder incorporar nesse projeto a população. E com essa característica é absolutamente fundamental a participação da prefeitura através das suas secretarias de assistência social, saúde e eventualmente outras que trabalhem com a questão do idoso. Portanto é fundamental para o sucesso do programa esse entendimento com a prefeitura. A expectativa de vida no Brasil aumenta, mas é preciso envelhecer com qualidade de vida. E neste sentido o papel da universidade é fundamental. A universidade tem um papel muito importante no estudo, na formação de profissionais, nas pesquisas. E o envelhecimento tem que ser um compromisso de toda a sociedade brasileira. Não só a sociedade civil, mas o mercado de trabalho, as empresas, enfim, a universidade, a família. Todo mundo precisa pensar que o Brasil cada vez mais vai envelhecer, já é envelhecido e que a velhice é o futuro de todos nós. Nós temos avanços, conquistas, mas temos muito ainda a alcançar para a melhoria de vida dos idosos brasileiros. Uma é assim, desenvolvimento da saúde pública que possa oferecer melhores condições de vida a essas pessoas. Uma outra forma é a inclusão social do idoso na vida pública, discutindo, oferecendo oportunidade de trabalho, lazer, recriação, enfim. São várias oportunidades que a sociedade pode oferecer para melhorar a qualidade de vida do idoso. Nós esperamos que o Brasil inteiro se conscientize dessa necessidade, dessa responsabilidade de oferecer programas eficientes, programas inclusivos e oferecer uma velhice digna aos idosos brasileiros. A Havana da Cidadania é uma proposta do Ministério Público de Pernambuco para a formulação de políticas públicas e preparação da sociedade para o envelhecimento. A violência é um dos focos do projeto. Um dos pontos identificados nas políticas públicas é o baixo combate à questão da violência. Então, foi desenvolvido um projeto que se chama PVI, Protocolo de Enfrentamento à Violência contra o Idoso, que é uma metodologia de trabalho nos municípios para enfrentar essa questão. No sentido de que cada município tem os seus equipamentos. Então, o município que tem que se organizar de como deve enfrentar a violência. Quantos hospitais, quantos CRAS, serviços de assistência social, delegacias. Então, como esses serviços que já existem no município se articulam para enfrentar a questão. O programa Caravana da Pessoa Idosa nasceu em 2008. Ele foi um projeto premiado em um concurso. Foi a primeira vez que o Ministério Público captou recursos da iniciativa privada. Em 2012, ele foi convertido de projeto para programa dentro do Ministério Público de Pernambuco. E, a partir daí, continua esse trabalho, desenvolvendo a questão de várias políticas. Não só de violência, como a questão da notificação compulsória de violência, no caso da saúde, como a questão de transporte, voto do idoso. Então, várias ações voltadas para a questão do envelhecimento. Jamiro Vanderlei, o médico que sempre dá toques de mágica para a vida, deu dicas para um envelhecimento saudável e elogiou o programa Universidade. Todo indivíduo tem uma história muito importante de existência, de vida, de experiências. Quando se compartilha isso com outras pessoas, todo mundo enriquece. Você vai aprender com o idoso, vai aprender com a criança, vai aprender com o educador. Essas pessoas podem vir dar sua contribuição na educação também, já que tem experiências em várias áreas. Então, é muito interessante essa troca de informações, de conhecimento, onde todo mundo se aprimora. Primeiro que você, estando alegre, feliz, as suas energias melhoram muito. Se você se fixa muito nas coisas difíceis, nas adversidades, nas suas dores, você vai ficar muito limitado. Então, para a saúde, estar pelo menos de bom humor, tentar vencer as dificuldades, já é um grande auxílio para os tratamentos. Primeiro, dar a dica para os jovens, cuidar bem do seu corpo físico. Alimente-se adequadamente, faça uma atividade física. Tenha mais paciência, tolerância e saiba ouvir mais as pessoas com mais experiência, com mais idade, porque em breve você vai estar lá amanhã. Então, se você amealhar esse conhecimento ao longo do tempo, seguramente vai se tornar um jovem mais sábio e muito mais capacitado para envelhecer dignamente. Você acaba de assistir a mais um programa Fóruns Permanentes, realizado pela Coordenadoria Geral da Unicamp. Neste programa, nós ouvimos especialistas sobre a questão da longevidade e da qualidade de vida do idoso. A Unicamp também lançou o programa Universidade, voltado para pessoas com mais de 50 anos. Você pode saber mais acessando o site rtv.nicamp.br e também o site dos Fóruns Permanentes, cgu.nicamp.br. Até o próximo programa. Fóruns Permanentes, cgu.nicamp.br e também o site rtv.nicamp.br e também o site rtv.nicamp.br. Fóruns Permanentes, cgu.nicamp.br e também o site rtv.nicamp.br e também o site rtv.nicamp.br.